Luiz, a caneca tá aí fora Então, tava ali Onde você foi Peraí, Luiz, peraí Por quê? Tô vendo um movimento aqui Eu tô achando melhor Né, dormir aí embaixo Por quê? Porque tem morcego Ué, ele vai dormir na casinha ali E eles tão rodeando aqui a casinha Vê passar de novo, viu? Vê Vê, ó, vai passar mais uma Vê isso, bem pertinho Eles tão rodeando Vou ter que falar pra mamãe Eu tô filmando pra provar pra eles Caramba, passou pertinho Ssss Não, não dá pra gente Que querem onde vai Não, dá pra gente Não, fala O que é isso? Beful.